Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e trazendo para vocês mais novidades sobre a próxima temporada 9 que vai chegar hoje às 21h no COD Mobile Vou mostrar para vocês no vídeo de hoje o novo modo Undead Seed as mudanças, já chegou essas mudanças para a versão chinesa vou mostrar para vocês, também vou falar sobre a personagem de login diário a recompensa do modo zombs e outras coisas Primeiro vou falar sobre a recompensa de login diário, tá bom? Eu tinha dito no vídeo passado que tem essa imagem aqui até no COD Mobile chinês quando você entra, aparece a personagem Scarlet aqui nessa imagem Normalmente, quando aparece o personagem nessa imagem aqui ele vem como login diário só que também vai ter um evento chamado Gostosur, Travessura Travessura, Gostosur, algo assim relacionado ao Halloween E no COD Mobile Global, quando você, vou entrar aqui e mostrar para vocês no COD Mobile Global, quando você acessa aparece o evento aqui no jogo Deixa eu entrar aqui no Global Deixa eu pegar o celular na mão aqui Então ainda gera dúvidas, tá bom? Tem dúvida rolando no ar ainda em relação ao personagem de login diário Bom, parece que vai ser ela, mas não vi ainda nenhum tipo de personagem não foi divulgado, não foi vazado, nada sobre isso Quando você entra aqui, estou na versão Global Vou aqui entrar em Volta em Novo E aqui mostra, esse aqui já é o do Billy que vai chegar dia 22, segundo a Activision Aqui, traga uma fronha Vá de porta em porta com seus amigos em dia 22 do 10 Para ganhar recompensa Aí mostra aqui, uma M16, uma moldura, um pingente e um caro em card E a personagem também Essa personagem pode fazer parte desse evento Esse evento aqui, vou mostrar para vocês Cadê você? Aqui, Travessuras ou Gostosuras? Esse é o nome real do evento Ela pode estar presente aqui nesse evento Mas, como eu disse Normalmente, quando vem a imagem do personagem Nesse retângulo aqui Igual tem o Guess Ele vem no login diário Mas, vamos aguardar Também tem aquela personagem A Surf Que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem Ela também não foi encontrada em lugar nenhum Nem caixa, nem pacote, nem nada Então ninguém sabe Se ela vai estar presente na recompensa de zombies Ou em outra coisa Não sabiam Tá bom? Então, tem essa dúvida aí Mas, o importante é que ela vai ser recompensa gratuita Não sabemos se é login diário Ou ela vai estar presente nesse evento aqui Tá bom? Agora, vou voltar para o código mobile chinês Vou mostrar para vocês mudanças dos zombies por lá É um dead seed Time Time Bora lá A versão chinesa Fazer o login aqui demora um pouco Olha esse passe Tá muito bom Não só o passe Mas como a temporada A temporada como um todo Tá bem bacana, né? Com as recompensas As coisas que vão estar presente Lógicas de créditos Eventos Bem da hora Olha Essa eles acertaram Vou logar aqui Mostrar para vocês As mudanças do Dead seed Vocês vão ver que Olha Eu joguei um pouquinho só A primeira já Que vem A primeira zona Já tá hardcore O negócio é loucura Loucura Eu joguei Falei Caramba, já tá assim É Acabou a brincadeira Aquela brincadeirinha Ah, não sei o que Acabou, meu filho Agora o filho chora A mãe não vê Sem piedade Demora um pouquinho para logar É óbvio Estou jogando no código mobile chinês Aí tem a Ah, tô no Wi-Fi Tô no Wi-Fi Tá na manivela Aê Pronto Bora lá Entra aí Fazer o login Estou logando no jogo Lá do outro lado do planeta Simples Demora um pouco mesmo Outra coisa também Agora no Dead Seed É em terceira pessoa Também tem como jogar Em terceira pessoa Bora lá Ok Se eu chegar aqui Deixa eu clicar aqui Você tá falando de evento Deixa eu mostrar pra vocês Ó Não tá aqui Cadê se eu consigo achar o evento Falar algo sobre Deixa eu aumentar o volume Beleza Não apareceu Não, não, não É Não tem nenhuma chamada Pro evento Quando eu entro aqui No código mobile chinês Aparece, tá Uma chamada Para esse evento aqui Aí mostra as coisas Que vão estar Presentes Tá bom Bora lá pro modo Undead Seed O modo Zombies Ok A M2 Cadê a diferença Primeiro Quero mostrar pra vocês O passo de batalha Ele não mudou Aqui no chinês A M2 Mas no chinês É a primeira vez dele Não O modo Undead Seed Já tem no chinês Desde a nossa versão Quando saiu Na temporada 7 Tá bom Então o passo Não mudou Pode ser que o passo Do Undead Seed Não altere Vamos aguardar Para ver se Esse passe Vai mudar Junto Com a chegada Da nova Season Espero que mude E novas recompensas Sejam acrescentadas Tá bom Aí temos também aqui Agora Mais níveis Mais talentos Para as vantagens Tem a torreta Tem aqui Mais força Mais força da arma Mais resistência Mais ali A questão Das ferramentas E entre outros Então Agora Para vocês verem Vai ficar muito Mais difícil Dá para perceber Pelos níveis Que eles liberaram No padrão nosso Quando nós jogávamos O Undead Seed Só tinha um talento Para você ali Um nível do talento Para você descer Para você upar Agora não São mais um Dois Tá bom Então olha só Onde o negócio O patamar da parada Tá Aí tem a defesa Torreta Tem a arma Tem mais vida Também tem a A questão da ferramenta Então Vai ficar bem melhor Fica bem mais difícil Bem mais disputado Outra coisa também Que não tinha Eu não me lembro disso Se tinha Por favor Me corrijam Que é A questão dos Zombies Eles especificam O que cada Zombies Faz Tá vendo Tem animação e tudo Que da hora Tá vendo Olha lá Aí Mostra aqui O que cada um faz Força Velocidade Não sei Porque tá em chinês Aí Maneiro né É da hora Curtir Ó o dog Feio hein Meu amigo É o Zombies em padrão Ok Tem também aqui das torretas As combinações Para vocês montarem E aqui tem a história em quadrinho Sobre os zombies Belezinha Belezinha Ó Da hora né Beleza Agora eu vou mostrar para vocês Ó Vai vendo ó Os modos Não vou entrar nesse não Porque eu vou ter que quitar E nem tá liberado ainda Tá no normalzinho Vocês vão ver que já o normalzinho tá Já tá Hardcore Tá bom Outra coisa Deixa eu ver aqui nas minhas configurações Tem o modo terceira pessoa No Anderat Seed Tá bom Deixa eu aumentar o FOB aqui Se eu consigo aumentar o A terceira pessoa Acho que esse é o FOB É esse mesmo Olha lá 80 de FOB Terceira pessoa Tá bom Vou entrar aqui Beleza Bora Vamos jogar aqui uma partidinha Só para vocês Já Notarem a diferença Vocês já vão ver Que começa em outro local Não é o mesmo local Da temporada passada Vamos ver se consigo achar players aqui Pronto Achamos já E já tem Os perks A cola né Os refrigerantes Os refrigerantes Já ficam ali bem próximo Já da zona Então Eu acredito que ele vai ter Vão ser bem efetivos Vão ter efetividade Nas partidas Ai meu Deus O que é pericola Pericola por exemplo Tem o Joggernaut Que você tem mais resistência Tem o Headshot Da Ikerica Mio Ele puxa pra cabeça Entre outras coisas Bom Ó Tá vendo Tem terceira pessoa agora Olha as maquininhas De pericola Ó Ó Ó Bate doído Tá Aqui ó Maquininha Ó Esse aqui ó Headshot É queria Miserável Ó Outra aqui ó Electric Dead Esse aqui eu acho Né Tá vendo Fica bem aqui já Ó Ó Speed cola Tá vendo Thumbing up Ó Então já tem aqui próximo Então isso aqui Vai ter efetividade Com certeza Vai ter efetividade Vamos ver se não vai ter Efetividade agora E é maneiro Alguém terceira pessoa Assim né É diferente Cabichão feio É até nós Ai Deletado hein Morreu Da hora né Tá uma print aqui ó E eu tô jogando o modo Vocês vão ver Quando eu vou deixar Chegar a primeira Primeira horda de zumbis Vocês vão ver Que o negócio é sério hein Vocês vão ver Tanto zumbi Que vem logo no começo Vem forte mano Ó Ó Vem forte ó A cara tá forte hein Bastardos are here Guns are loaded Let's get this started Vou virar a minha já Ó lá Ó lá Como é que vem Fih Como é que vem Fih Ó Diferença Tá vindo outro tipo de zumbi junto Eu tô no nível mais fácil Tá Viu que tá mais fácil Um pouquinho Bem mais fácil Aí ó Falando pra vocês Que o negócio é tenso Perdi minha torreta Nem vi Eu quero me derrubar Ah mano Nossa Não É uma hord padrão Né Pô forte esse bicho Resistente hein Bem resistente hein Vem outra filho Se liga Tem outra Ó É fih É doido hein Tô falando pra vocês Haha Isso é o modo padrão Tá bom É o modo padrão Tá vendo Fica mais pra essa parte aqui do mapa Ó Tá bem diferente Deixa eu pegar um drop Deixa eu pegar o helicóptero Do helicóptero Ali ó Ai 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 Vou pegar o helicóptero Eu vou lá Meu Deus Berg As falas são até as mesmas Não mudou Hahaha Mas vamos ver se eles vão colocar alguma recompensa Né Uma coisa Se é o mesmo passo Vai ser Puxado né Ou se eles vão resetar O talento E tal Deve ter algum easter egg aqui mano Tem que usar Eita Ó Mx9 Que é esse Forte hein Tem uma luz ali Ah deve ser uma mystery box Pode ver a ray gun aqui Mystery box Deixa eu pegar uma coisa aqui Mystery box Nossa Se que fosse ela A casinha azul As plaquinhas Aquela relada Show de bola galera Belezinha Então é isso pessoal Esse aqui é o novo moda O Dead Siege É Recebeu algumas mudanças Conforme vocês viram Também tem uns níveis novos Lá Dos talentos Pra vocês uparem Subir E a dificuldade Tá bem maior Beleza Então é isso Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Lembrando tá Eu acho que o Dead Siege Já vai chegar logo Com atualização Pode ser que venha hoje Ou até final de semana Sexta, sábado Já para liberar Para jogar Beleza Então é isso Até a próxima E fui Falou Muito obrigado